encontrei aqui este animal irei falar um pouco dele para vocês talvez tem pessoas que não conheça esse tipo de animal olha só quanto ele é belo ele tem essa parte colorida nas suas pernas traseiras esse animal pessoal é a gia verdadeira certo a gia verdadeira costuma viver em locais que tenha alga locais úmidos molhados gosta também de estar em banheiros essa daqui por exemplo foi encontrada dentro de um banheiro pois o banheiro é local local frio molhado e porque ela gosta desses locais molhados pelo fato de estar sempre com a pele úmida e molhada pois também ela consegue respirar através da sua pele certo ela não só respira pelos pulmões mas também através de sua pele olha só basta ela aqui embaixo dela então pessoal esse animal se você encontrar ele em seus banheiros não mate não certo não tem perigo do animal desse atacar ninguém existe o macho e a fêmea essa aqui é a fêmea olha só porque que eu sei que a fêmea porque diferente do macho a fêmea ela é menor e não tem em sua parte do peitoral os esporões o macho tem dois esporões que se a pessoa pegar nele e ele conseguir cravar os esporões pode ser que fure a pessoa então quando for pegar no macho tem que ter mais cuidado a fêmea não a fêmea é menor e menos musculosa já o macho apesar de ser maior ele é bastante musculoso forte e tem dois esporões na parte do peitoral e tem bastante força aqui é uma fêmea como eu falei a vocês eu consigo identificar que é a fêmea por conta desse diferencial que ela é menor menos musculosa e não tem os esporões aqui olha só na parte do peitoral certo então como eu vinha falando a vocês não é perigoso ela não morde certo vocês estão vendo aí que eu estou pegado nela não é num ela não esboça nenhuma reação que vai me morder pois ela nem dente tem a boca dela é só uma serra né não tem dentes que morda que faça algum ferimento como eu falei o macho é que pode sim pegar aí os esporões na pessoa e causar algum tipo de ferimento certo mas a fêmea não então pessoal vou fazer o vídeo aqui e depois irei colocar ela em um local molhado para que ela possa seguir certo fiz mais para mostrar vocês caso alguém não conheça esse tipo de animal fique conhecendo aqui é a gia verdadeira muito bonita como eu falei foi encontrada dentro de um banheiro pois elas gostam desses locais que tem a alga certo então é isso aí mais um vídeo aí para vocês ter um pouco aí de conhecimento desse anfíbio essa gia verdadeira que nós temos aqui na nossa região um animal extremamente bonito e muito importante para o meio que ela vive certo então é isso aí fica com o vídeo curta comente compartilhe com seus amigos